Olá, quarto ano! Hoje nós vamos praticar sobre nossos exercícios da nossa divisão e multiplicação por 10, 100 e 1000. Abra o livro de vocês lá na página 66. Lá nós temos a questão de número 1, aonde diz pratique a multiplicação por 10, 100 e 1000. Vamos fazer duas letras aí, vamos fazer a letra A e a letra B. Vamos lá! Questão de número 1, letra A e a letra B. Na questão de número 1, nós temos o número 34 vezes 100. 34 vezes 100. Falamos que quando nós vamos fazer uma multiplicação, nós temos que acrescentar os zeros que estão à nossa direita. Vamos repetir o número 34 e acrescentar os zeros que estão à nossa direita. Nós temos aqui dois zeros. 34 vezes 100 é igual a 3.400. A letra B nós temos 15 vezes 1.000. Vamos repetir o número 15. E acrescentar os três zeros para o número 1.000. 15 vezes 1.000 é igual a 15.000. Você ainda tem aí as letras C e a letra D, para você resolver, certo? Você vem aqui, por essas duas que já fizemos, já resolvemos, e você faz a letra C e a letra B. A questão de número 2, nós vamos precisar ler o enunciado no nosso livro, certo? Vamos lá para a questão de número 2. A questão de número 2, ela quer que nós usemos 10%. Quando nós estamos fazendo a multiplicação por 10, estamos fazendo 10%. Mas vamos ler o enunciado. Veja este encarte como a super promoção de uma loja. Toda a loja com até 10% de desconto. Então, ele manda que a gente aproveite, né? Mas, para nós sabermos quanto vale cada 10%, né? A gente vê ele 10%, vê esse 10%. É só nós dividirmos o valor por 10, né? E aí nós vamos descobrir. Vamos praticar e escrever quanto vale cada item, né? Quanto vai custar cada item. Eu vou apagar aqui a questão de número 1, né? Para nós fazermos a questão 2. Questão de número 2. O nosso primeiro, é... A nossa primeira conta aí, que é do relógio. Nós temos um relógio aí... Vamos botar aqui, relógio. O nosso relógio, ele está custando 880 reais. 800, né? Vamos botar aqui. 880 reais. Ok? Ele está custando 880 reais. Para eu saber qual é o desconto, eu vou dividir os 880 por 10. Então, vamos para o palco. 880 dividido por 10. Nós vamos cortar um zero aqui, outro aqui. E vai... Sobra aqui 88. Certo? Sobrou aqui 88. Esse aqui é o desconto. Nós precisamos saber quanto vai ficar valendo esse relógio. Quanto nós vamos pagar por esse relógio? Então, nós vamos diminuir... 880 menos 88. Certo? 880 menos 88. 10 menos 8. 2. Aqui ficou valendo de 7. 7 a 1, diminuiu de 8, né? Então, eu vou diminuir 17 por 8, que vai dar 9. Certo? E aqui, esse 8 ficou valendo de 7. Então, olha só. 880 menos 88 é igual a 792. Então, esse ficou valendo, esse aqui foi o valor do relógio, 792. Aí, nós vamos agora escrever a resposta. Ele pergunta quanto vai custar o relógio, né? Então, o relógio, o relógio custará, cifrão aqui, porque agora estamos trabalhando dinheiro, 792 reais. Então, esse relógio custará 792 reais. Certo? Vamos fazer mais uma atividade aí. Vamos fazer agora do computador. O computador, ele vale... O computador, ele está valendo 2.100 reais. 2.100 reais. Novamente, né? Vamos fazer o nosso carro. 2.100 2.100 dividido por 10. Vamos cortar um aqui do 10 e o zero daqui do 2.100. Ficamos igual a 210. Em seguida, vamos fazer a assimilização, né? 2.100 menos 210. 2.100 menos 210 é igual a 1.890. Ok? Então, nós tirando 10 por cento de 2.100, nós tiramos 210. O computador que varia 2.100, agora está valendo 1.890. O computador, o computador, o computador, vale 1.890 reais. Ok? Então, o computador que varia 2.100, agora está valendo 1.890 reais. Tivemos 210 reais do nosso desconto. Nosso desconto foi de 210 reais. Ok? Aí você vai continuar fazendo ainda. Você tem ainda o ventilador para ver o preço e a televisão. Certo? Certo? A questão 3, vamos novamente precisar do livro para ler, né? É o iniciado que o livro nos pede. A questão 3, nós vamos resolver os probleminhas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 8 probleminhas para resolver aqui. O primeiro, a letra A, a letra A, nós temos aqui. Em uma plantação, as árvores estão plantadas em disposição retangular, certo? Com 10 linhas e 35 colunas. Qual é o número total de árvores? Nós vamos fazer o quê? Uma multiplicação. Vamos multiplicar 35 vezes 10. Então, vamos multiplicar 35 vezes 10 e saber o número total de árvores. Já aprendemos que temos que acrescentar o zero na multiplicação, né? Então, repetimos o 35 e acrescentamos o zero. Isso nos deu um total de 350 árvores. Aí, você responde aí no seu livro. O número total de árvores é 350, ok? A letra B, o enunciado diz, um caminhão transporta 247 caixas com 10 sucos em cada uma. Quanto, quantos sucos ele transporta? Ele está bem, bem aqui a letra B. 247 vezes 10. Vamos repetir o 247 e acrescentar o zero. E ficamos com o total de 2.470 sucos. Aí, você também vai responder aí no seu livro. Ele transporta 2.470 sucos. Aí, você tem a letra C, a letra D, a letra L, F, G, até a letra H, para você fazer e ir treinando. Certo? Vamos lá. Fazer para poder treinar bem direitinho. Vamos continuar também o nosso exercício do termo desconhecido, tá? Nós agora vamos falar sobre o termo desconhecido, que também é a divisão e multiplicação também. Que é o que nós estamos estudando. Multiplicação e divisão. A questão de número 1, do termo desconhecido, lá na página do livro de vocês, 68, tem a primeira questão que diz assim. Que número dividido por 8 dá 11? Nós temos um número aí, 8. Nós queremos saber que número dividido pelo 8 vai dar 11. Então, vamos lá. A letra A. Nós temos aí os quadradinhos. Dividido por 8 igual a 11. Igual, sinal de igual. Vamos baixar o 11. Vamos agora trocar o sinal, né? Divisão com multiplicação. Vai achar o 8 igual a 11 vezes 8 igual a 88. Então, que número dividido por 8 dá 11? 88, ok? O número dividido por 8 é igual a 11, o número é 88, certo? Aí você vai fazer a letra B e a letra C. Vamos fazer a letra D porque é o inverso da divisão. Vamos fazer a letra D. Você vai fazer só assim a letra B e C. Vamos resolver aqui no quadro a letra D. Letra D, ok? O quadradinho. Então, nós temos aí. Vezes 3 igual a 5 e 35. Aqui nós tínhamos divisão e trocamos para a multiplicação. Aqui nós temos a multiplicação e vamos inverter para a divisão. Vamos repetir o número 135. Dividir por 3. Sinal de igual, sinal de igual, sinal de igual, 135 dividido por 3. Com certeza, de cabeça, é difícil para você saber, né? Você pode armar sua continha, né? 135 dividido por 3, né? Você pode fazer isso. Aqui nós vamos ter 4 vezes 3, 12. Vamos diminuir, 3 menos 2, 1. Vamos baixar de 5, que ficou 15. Aqui nós temos 5 vezes 3, 15. 5 menos 5, né? Que velho. Nós temos aqui o número 45. Então, 135 dividido por 3. Nós temos o número 45, ok? A questão de número 2. Na questão de número 2, vamos ver aqui na página 59 do livro de vocês. A questão de número 4, vamos ver aqui na página 59. E a questão de número 2, pede para que você faça os cálculos e complete. Olha só. A questão de número 2. Nós vamos fazer aí um desenho. Vamos fazer aí. A letra A, a B e a C. A letra A, a B e a C. Você vai fazer B e a E. Porque aí a gente já vai fazer isso daqui. 28 dividido por 2, igual, aqui é o valor desconhecido, tá? Que você vai ter que achar. Dividido por 7, igual ao outro valor desconhecido aqui. Na letra B, nós temos 32, dividido por 4. Aqui nós temos o valor que você precisa achar. Dividido por 2, mais outro valor que você vai ter que achar. E a letra C, nós temos 64, dividido por 2, igual, o valor desconhecido, dividido por 8, igual, o valor desconhecido. Ok? Vamos resolver a letra A, a letra B e a letra C. 28 dividido por 2, é igual a 14. 14 dividido por 7, é igual a 2, certo? 32 dividido por 4, é igual a 8. 8 dividido por 2, é igual a 4. 64 dividido por 2, aí você vai dizer, mas esse número aqui tá muito grande pra gente saber de cabeça. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, né? 64 dividido por 2. Aí, eu vou dividir o 6 pelo 2. Vai dar 3, vai dar 3 vezes igual a 6. Diminui. Baixo, 4. 4 dividido por 2, é 2. 2 dividido por 2, dá 0. Ok? Então, 64 dividido por 2, 34 dividido por 8, vamos fazer novamente, né? 32 dividido por 8. Vamos ter que dividir o 32 por 8, porque o 3 é menor que o 8. Então, 32 dividido por 8, vai dar 4. Ok? Certo, crianças? Aí, vocês continuem fazendo aí a letra D e a letra E, certo? Na questão do número 2. A questão do 3, a questão do número 3, nós precisamos também usar o livro, porque nós temos aí um probleminha, né? Aliás, nós temos vários problemas aí. Questão do número 3. Igor resolveu acabar com a sua coleção de carrinhos. Distribuiu-los em 4 colegas. Cada um recebeu 16 carrinhos. Quantos carrinhos Igor distribuiu? Preste bem atenção. Ele distribuiu para 4 colegas e cada colega recebeu 16 carrinhos. Cada colega recebeu 16 carrinhos. Então, vamos lá para o qual. É o número 3. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. Dividido por 4, igual a 16. 16 vezes 4, igual a 16 vezes 4. Vamos fazer a compra? 4 vezes 6. Então, temos um total aqui de 64 carrinhos, né? Então, Igor distribuiu. Igor distribuiu, responda lá no seu livro. Igor distribuiu 64 carrinhos. Agora, vamos fazer o número 4, vamos fazer o número 4, vamos fazer o número 4 também. Número 4. Número 4. Número 4. O problema é... No dia das crianças, vovó Maria distribuiu entre seus 6 netos algumas bolas. Cada neto recebeu 18 bolas. Quantas bolas? Quantas bolas, vovó Maria comprou para distribuir entre os netos? 6. Então, nós temos aqui 6 igual a 18, né? Vamos arrumar. Vamos resolver. Igual 18 vezes 6. Igual. Vamos fazer a nossa contínua. 18 vezes 6. 6 vezes 8. 48. 48. Sobe 4. 6 vezes 1. 6. 4. 10. Então, quantas bolas, vovó Maria comprou? Vovó Maria comprou 108 bolas. Ok? A vovó Maria comprou 108 bolas para distribuir para os seus netos. Vamos para a questão... É... Aí você vai fazer a questão 5. Eu vou ler com você e você vai fazer o cálculo sozinho. Vamos ler para você entender. Questão 5. Beatriz sabe que em uma divisão, o divisor é 12 e o quociente é 107. Vamos ajudar a Beatriz, qual é o dividendo? Então, você vai armar o seu termo desconhecido para encontrar o dividendo. A questão 6 nos diz, foi usado uma certa quantidade de sacos de trigo para fazer 2.400 pães em uma padaria. Sabendo que um saco faz 240 pães, quantos sacos foram usados para fazer todos os pães? Então, leiam com atenção. Nessa questão aí, você tem que observar que aqui nós estamos, vamos fazer uma divisão. Né? Se você prestar atenção, eles estão querendo saber quantos sacos usados para fazer todos os pães. Então, leiam com atenção. E essa questão é de divisão, ok? E a questão de número 7, que é a última questão, foram comprados 21 tábuas para montar a carroceria de um caminhão da frota de celular. Sabendo que há 112 caminhões na frota, quantas tábuas serão utilizadas? A mesma coisa, você aí também vai usar a divisão, ok? Então, você faz as suas atividades, treine bastante, que depois vamos corrigir, né? Quem sabe, bem perto do marco que a gente imagina, a gente vai se ver pessoalmente, tá? Fiquem com Deus e boa atividade! Tchau, tchau!